As fortes chuvas que caíram na tarde desta segunda-feira, dia 2, voltaram a causar transtornos na cidade de Campinas. As ocorrências aconteceram novamente após os estragos ocorridos na semana passada. De acordo com a Defesa Civil de Campinas, quatro casas ficaram alagadas e 23 árvores caíram em decorrência das chuvas. O centro da cidade foi um dos pontos mais afetados. Quedas de muro e rompimentos de energia também foram registrados. A Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL, informou que a chuva causou danos na rede elétrica, o que gerou a queda de energia. De acordo com os dados da Estação Meteorológica do Centro Integrado de Informações Agrometriológicas, o SEAGRO, choveu 23 milímetros em menos de uma hora. Os pluviômetros marcaram a maior intensidade de chuva entre o período das 18 às 19 horas.